Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa Andrade, do curso de Direito da Unifatesse, e hoje eu estou aqui para deixar um recadinho para fazer um convite para vocês, para que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, o Direito Unifatesse, e dizer que a partir da semana que vem, de forma temporária, nós estaremos utilizando essa plataforma para que vocês tenham acesso aos conteúdos, para que vocês tenham acesso ao material e ainda outras plataformas que divulgaremos no início da semana. Portanto, hoje eu quero deixar um recado, dizer, vai lá, inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações do nosso canal, e dizer que nós estamos aqui empenhados, empenhados em seguir com o trabalho de excelência que é desenvolvido nesse curso. E, além do mais, eu gostaria de deixar, por fim, um pedido, pessoal, Fiquem em casa, estudem na casa de vocês, cuidem dos familiares de vocês, façam a higiene, façam o isolamento social. São as medidas que nós temos momentaneamente para que possamos vencer o quanto antes dessa pandemia, né? E nós venceremos. Temos otimismo, muita força, né? Muita disciplina nesse momento, não esqueçam de estudar, e quero dizer que em breve gostaria de abraçá-los e encontrá-los com saúde. Esse é o meu desejo, um abraço, bom final de semana e até mais!